Música Ferrecal, vestido de ferrecal No teu corpo de moça valia mais do que se tinha Era o amor o ideal que importava o ferrecal Ferrecal, vestido de ferrecal Reminiscência triste, recordações cruéis de amor Eu só sei que no final, esse é o ferrecal A juventude foi um sonho que passou Lá longe abandonado, tu deixaste para o lado O teu ferrecal e meu passado A juventude foi, formoso Madrigal Os sonhos meus perdidos e os farrapos esquecidos do vestido de ferrecal Chorar, porque queres chorar Acaso não viveste, será que não soubesse amar Sofrer, renunciar e também acalar Ferrecal, relembra do ferrecal Será que estás sofrendo, será que ainda sofrerás O teu pecado mortal de esquecer o ferrecal A juventude foi um sonho que passou Lá longe abandonado, tu deixaste para o lado O teu ferrecal e meu passado A juventude foi, formoso Madrigal Os sonhos meus perdidos e os farrapos esquecidos do vestido de ferrecal A juventude foi, formoso e os farrapos esquecidos do vestido de ferrecal A juventude foi, formoso e os farrapos esquecidos do vestido de ferrecal